Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ologinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer um saquinho de tecido para a maternidade, recém-mexido. É o conjuntinho dos três saquinhos. Este saquinho é para o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia. Todos eles a condizer uns com os outros. E estes também têm a numeração. Um, dois e três. Onde pode levar a roupinha do bebê. E é muito fácil de fazer este conjuntinho. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de um tecido à vossa escolha com a medida de 48 cm de largura por 30 cm de altura. Fita de cetim ou outro tipo de fita com a medida de 70 cm. Um retângulo de tecido a condizer com o saquinho, mas diferente, com a medida de 7 cm de largura por 9,5 cm de altura. E também a entretela, mais pequeno um bocadinho que o tecido. Esta entretela tem papel de um lado e do outro lado tem uma cola, que é para poder colar tecido com tecido. Mais à frente vou explicar. Neste retângulo eu vou colocar o algarismo número 1. E a medida do número da altura são 7 cm e a largura são 4,5 cm. Também tenho o 2 e o 3. E a medida do 2 e o 3 é um pouquinho maior. São 7 cm de altura e a largura são 9,5 cm. Vou deixar ficar os moldes no blog e por baixo deste vídeo deixe ficar o link para vocês terem acesso aos moldes. Um lápis para poder riscar o molde. Caneta de tecido, se não tiverem pode optar por alfinetes, também é necessário alfinetes. Tesoura, fita métrica ou régua. Um alfinete bebê ou um passa-fitas. Ferro de encomar e máquina de costura. Vou começar pelo algarismo. A entretela, a que tem cola, vai ficar para baixo. E o algarismo, eu vou colocá-lo ao contrário. Porque depois ao colar ele vai ficar direito. Portanto agora vou contornar aqui o número. Já risquei o número 1 do lado contrário. E agora o tecido vou colocá-lo o avesso para cima. E a parte que tem a cola, vou colocá-lo aqui por cima. E vou passar o ferro na temperatura média por cima. Vou recortar o algarismo. Agora vou retirar o papel. Está aqui o número 1. Vou reservar o algarismo. O tecido vou dobrá-lo a meio. Ficando o direito para fora. E vou alfinetar por todo. Agora neste cantinho aqui que está aberto. E nesta lateral para dentro vou medir 5 centímetros. E vou marcar com a caneta de tecido. Se vocês não tiverem, marcam com um alfinete. É só para saber onde é a marcação. Portanto 5 centímetros. E marco com a caneta. E de baixo para cima também vou marcar 5 centímetros. Portanto agora vou unir 5 centímetros e 5 centímetros. E agora o algarismo tem a cola aqui por baixo. Da marcação para dentro coloco o algarismo. Agora vou passar a ferro para poder colar. Também na temperatura média. Como podem ver está colado. De seguida vou tirar agora os alfinetes. E agora vou à máquina de costura. E vou contornar o algarismo. Isto é uma opção. Se vocês quiserem podem deixar ficar assim. Mas com as lavagens tem tendência sempre a sair. Por isso eu vou reforçar com uma costura contornando o algarismo. Se vocês tiverem dificuldade. Se as cores forem muito parecidas. Como por exemplo. Este saquinho. É um retom de verde. Tanto um como o outro. São muito parecidos. E ao cozer podem ter dificuldade. Então se tiverem dificuldade. Eu vou dar uma pequena dica. Com a caneta de tecido. Vocês vão contornar. Onde vão cozer. Vou fazer aqui uma linha. A máquina de costura tem de passar. Para ser mais fácil vocês depois cozerem na máquina. Contorna o algarismo. Mais padrante um pouco. Ser mais fácil cozer à máquina. Outra dica que eu vou dar. Aconselho a colocar o ponto um bocadinho mais pequeno. Para poder ser mais fácil contornar o algarismo. E também. Se for com a agulha 90. Fica um buraquinho maior. Nota-se a picadela da agulha. E assim. Se for com a agulha número 80. Não se nota tanto. Portanto agora vou cozer à máquina. Rematando início e fim. Já cozi. Agora vou passar a ferro. Para poder apagar a linha. Dobrar o tecido novamente a meio. Certinho. Ficando o direito para a parte de cima. E o direito também na parte de baixo. Agora vou novamente alfinetar. O algarismo está aqui. Na parte de cima. Do lado que está aberto. Vou medir de cima para baixo. 4 centímetros. E marcar com o alfinete. Ou com a caneta de tecido. 4 centímetros. Agora vou à máquina de costura. Portanto tenho aqui a marcação dos 4. Vou iniciar aqui. Rematando. Continuo por aqui. E termino aqui também. Rematando. E também cozer na veirinha. Porque vamos fazer a costura francesa. Que é iniciar a costura do direito. E depois do lado do avesso. Já fiz aqui a costurinha. Podem cortar os excessos de linhas. Por exemplo. Este biquinho aqui podem cortar. Vou virar o saquinho para o lado do avesso. Vou arranjar agora estas da costurinha. Colocá-las direito. Vocês podem alfinetar. Arranjam e alfinetam. Para ser mais fácil depois passar a ferro. E agora vou passar a ferro. Agora vou novamente à máquina de costura. Da abertura. Para baixo. Cozer. Iniciando aqui. Arrematando. Com a largura do calcador de máquina. Para poder tapar a costura anterior. Portanto, continuo por aqui. E termino também aqui. Arrematando. Agora vou virar novamente para o direito. Esta segunda costura. Que nós fizemos agora. Vai tapar a primeira que nós fizemos. Isto é. A costura francesa. Portanto. Agora vou passar novamente a ferro. Já passei a ferro. Agora na parte de cima. Com o ferro. Vão também fazer esta dobrinha. Para apender para dentro. Por causa da costura que fizemos para baixo. Aqui com o ferro. Assim. Vão fazer nesta dobrinha que fizemos. Outra dobra por dentro. Portanto. Uma pequena dobrinha. Dobrei primeiro. Para dentro. E depois daquela dobrinha que eu fiz. Mas fiz outra pequenina. Para ficar por dentro. E esta é igual. Uma dobrinha pequenina. E outra maior. Assim. Ficando as dobras direitas. Assim. Por isso que eu dobrei primeiro a maior. E depois a mais pequenina. E agora. Continuando com o ferro. Portanto. Vou dobrar. Um centímetro por todo. E depois dobro novamente para baixo. Até a abertura. Com o ferro vou vincar. Portanto. Dobrar. Um centímetro. Dobrei um centímetro por todo. E vinquei com o ferro. Depois. Dobrei novamente para baixo. Até a abertura. E vinquei também por todo. Com o ferro. E podem verificar. Se está certo ou não. Está certo. Se não ficava um mais acima. E outro baixo. Portanto. Agora. Eu vou alfinetar. Agora vou à máquina de costura. E vou cozer. Aqui. Por dentro. Quase na veirinha. Por todo o saquinho. Rematando o início. E fim. Já cozi por todo. Agora. Para finalizar. É só colocar a fita de cetim. Colocar o passa-fitas. Vou colocar as duas fitas certinhas. E vou dar aqui. Dois nós. Na ponta. Agora. Vou cortar aqui a ponta. E com o isqueiro. Vou queimar as pontas. Para não esfiabar. E está prontinho. O saquinho. O saquinho. Muito fácil de fazer. Vocês podem fazer o conjunto. Ficam todos do mesmo tamanho. É um saquinho para recém-nascido. Portanto. Aqui é para a primeira roupa. Aqui é a segunda roupa. Do segundo dia. Neste caso. E do terceiro dia. Também aqui neste saquinho. Espero que tenha gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gostei. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. E deixe ficar o seu comentário. Muito, mas muito obrigada por ter assistido. Espero que goste do próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.